Agora dá um beijinho no rosto. Dá um ser lucas nela agora. Não, Manu, não pode... Dá um beijinho nela, Manu, dá um beijo. Deu pra ela fazer assim. Não, assim é feio, né, Manu? Não, Lucas. Não, mesmo na teta. Não, cara. Não, cara, Lucas. Pesão cai e ó, assim, não, de machucar. Não, tipo, Manu, não cansa. Olha lá, olha lá. Dá um sorrisão, Lucas. Sorri, Luquinha. Sorri. Vai, Lucas, olha aqui. Olha aqui o gatinho, ó, Lucas. Então faz joinha. Agora faz joinha. Lucas, olha lá na banheira. Agora dá um beijinho no rosto pra aparecer. Beijinho no rosto. É beijinho, fala lá. Vai, dá logo o beijinho. Olha lá, vira o rosto, entendeu? Não, vai. Não, vai. Vamos deixar uns beijos pra manhã agora. Ai, você vai acabar se machucando. Não, não, não.